Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, esse programa tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções, que agora está expandindo para o Brasil afora, sul de Minas, Varginha, vai estar recebendo os produtos, a marca Karine Lessa Confecções, se quiser conferir, karinelessa.com ou ligue 383212-3211, ao fazer o seu pedido, você terá direito de escolher através de um brinde que ela faz lá, se for premiado, vai ampliar o seu pedido ou escolher um brinde na hora, parceira do nosso momento esportivo. Na próxima segunda-feira será realizado lá no Gold Evento o primeiro prêmio Montes Claros Olímpicos, serão premiados os melhores atletas e dirigentes de 2014 e dentre eles está o programa Momento Esportivo, nós seremos agraciados com o prêmio por ser um dos programas de esporte da televisão que incentiva o esporte em Montes Claros e região. Muito obrigado a todos que escolheram o nosso programa como um dos bons programas do Norte de Minas, aqui você tem apoio, nós divulgamos principalmente o esporte local e regional. Parabéns à comissão técnica, nós estaremos lá na segunda-feira para documentar e também receber a premiação do Montes Claros Olímpicos. Daqui a pouco vocês vão conferir aqui no Facebook da TV Canal 20 a relação de todos os agraciados, handball, basquete, vôlei, inclusive aqui tem uma que vai receber o prêmio também, já a gente vai comentar. Vamos continuar o nosso papo com Jorge Borges, armador e ponta do Montes Claros, a disputar o campeonato, já disputou alguma final e também com o Jaqueline Marra, já disputou alguma final? Já, nós já disputamos sim, os gimes, é mineiro também, algumas semanas... Vocês não classificaram o gime para final esse ano? Esse ano não. Tem um probleminha lá no classifico? Não classificamos para final. Eu estava falando de perder para o Bocaiuvo. Foi para o Bocaiuvo. Terrible jogaço. Nós estávamos, duas semanas atrás, se eu não me engano, nós estávamos em Mariana fazendo a classificatória agora do final do Mineiro. Nós jogamos contra Congonhas e contra Mariana. Aí, graças a Deus deu tudo certo, fizemos dois jogos, duas vitórias, fizemos um placar bacana, estamos trabalhando nessa temporada como eu tinha dito antes. E a gente está aí agora. Já conquistou algum título? Já, nós já ganhamos o Mineiro, eu particularmente, os escolares, praticamente todos. A gente já ganhou o gime, agora o Mineiro ano retrasado, se eu não me engano. Retrasado. Acho que foi o ano retrasado, se eu não me engano, não tenho certeza. E vários outros campeonatos, como a Copa, a gente que teve agora, vários outros campeonatos que estão tendo. Jaqueline, experiência está faltando, né? Não, não, mas essa é a primeira final de um Mineiro, então para mim vai ser muito importante. Já conquistou algum título já por Montes Claros ou essa é a primeira disputa, sua final? Não, essa é a primeira disputa. A emoção está fora da pele. Nossa, demais. Como é que está agora? Está muita emoção aí? Demais, demais. Ansiedade, nervosismo, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? O Raí, em um jogo festivo, ele falou que Montes Claros, que foi campeão do mundo, rei da França, ele fala que o Brasil deveria se espelhar nas equipes mineira, cruzeiro e atlético. Vamos ver o que ele falou. Em termos de organização e conquista de títulos, confere aí. Fala um pouquinho sobre o futebol desse ano, você tem acompanhado o futebol brasileiro, tanto a seleção com aquela goleada, mas também o futebol nacional aí, 2014 complicado, os times mineiros melhores, Nordeste sem representantes, São Paulo tentou ali esse título, mas ficou com o Cruzeiro mesmo. Eu imagino que você tenha acompanhado o teu time aí, coração, o que você podia falar para a gente? Eu acho que a Copa do Mundo serviu, foi uma pancada de realidade do nosso futebol, cada vez mais defasado com relação aos outros, principalmente na questão da gestão, planejamento, organização. A gente achou que depois do 7x1 ia ter alguma mudança mais radical em termos da estrutura. Não aconteceu, mas ainda tenho esperança. E aí na continuação do campeonato também a gente, acho que essa pancada sentiu-se logo depois da Copa, um pouquinho, e no final os times que eram melhor organizados, os mineiros, a gente tem que saber aproveitar isso. Acho que ficar com os exemplos positivos, que foram as seleções, países que fizeram um grande trabalho e acabou dando resultado aqui na Copa, e os dois mineiros, que também servem de exemplo para os outros estados do país. Olha, que bom que Minas Gerais é exemplo no futebol, mas não é só no futebol não, na natação, o Cielo está aí conquistando medalhas e outros esportes. A pena que o Alexandre Matos deixou o Cruzeiro, diretor de futebol, não é mais dirigente, ou melhor, ele vai continuar até 31 de dezembro. Falou que não sabe se vai mexer com futebol, mas se ele não for mexer com futebol, é importante que o handball de Montes Claros está aí, sucesso total, absoluto, acho que oito títulos de gêmeo, melhor, campeão brasileiro, já disputou o torneio na Argentina, e a galera continua, esse ano está melhor, porque não tem que ficar correndo atrás de dinheiro para viajar, secretaria de esporte está bacana, prefeitura, parabéns mais uma vez. Prêmio Montes Claros ali, o prêmio de handball está lá também. Tá. A Elisângela e quem mais? A Elisângela foi do feminino, e eu acho que... Pode deixar, que você vai conferir tudo aqui no Face da TV Canal 20, a gente vai colocar isso ali com todos os agraciados. Quando vocês foram para o handball, você, como falou, estava em um esporte e foi para outro. Você foi porque era o esporte que você queria jogar, ou porque não tinha outro esporte para praticar? Não, foi o esporte que eu queria jogar. Eu comecei como escolares, como acho que a maioria das pessoas começa, jogando escolares, e aí nos escolares a gente joga algumas modalidades. Aí o handball foi o que eu mais entrosei, aí o Francis já era professora nos escolares, aí eu fui só aperfeiçoando e fui ficando, ficando e estou até hoje. Só que hoje é diferente, hoje já é profissional, hoje é um clube que cobra, né? Antigamente você fazia para a Zé Esporte, hoje você é cobrado, você tem que mostrar resultado e a gente está aí. Você é um armador, goleador ou é só um armador que é garçom, que só serve? Não, um goleador, um pouco de tudo. A gente tem que, são seis jogadores, existe isso, né? Existe armador que não faz gol, e existe armador que você tira ele da quadra e o time não consegue jogar. Existe isso realmente. Mas a equipe está bacana, a gente está com uma equipe completa aí, a gente está fazendo um bom trabalho aí, mas a gente são seis, uma bola só, então vamos deixar todo mundo participar. Ô Jaqueline, o ponta costuma muito correr para não levar pancada, você não gosta de jogar de pivô porque leva muita pancada, punhada, até mordida, que a gente pensa não ver. Pivô biata, é mordida. Eu sempre gostei de jogar de ponta, então não tem outra posição e realmente tem que ter velocidade, como diz França, é o primeiro a estar lá, os pontas e o pivô, então tem que jogar. É a mais caçada do jogo também, depois do pivô é a mais caçada, né? A gente tem que ir no ataque e voltar para a defesa correndo, somos os primeiros aí a voltar. Hoje o handball ficou muito rápido, antigamente se quicava muito a bola, hoje no alto rendimento a bola às vezes você nem quica, ela volta tão rápido, dois passos você chega lá e volta e não dá muito tempo. Vocês acham que hoje o handball ficou mais fácil de jogar, ficou mais difícil, ficou mais pesado, qual que é a opinião de vocês em relação ao hoje o handball local e nacional? Eu acho que, não é que ficou mais fácil, mas o kick de bola é uma opção, entendeu? É só um último recurso, é só para você realmente não andar. Eu acho que deixa mais ágil se você não quica a bola, entendeu? Quicar a bola às vezes é perder um pouco de tempo, perde velocidade, então tudo que for mais veloz no handball é bem melhor. É, velocidade conta bastante, o engajamento forte e reto, assim, acho que o kick a bola realmente fica aí como opção para você não sair das regras, de três segundos com a bola na mão, de três passos, mas aí se tem um engajamento rápido, sempre sobra ponta, sempre tem um pivô ali, sempre olhando para frente e quando o engajamento é rápido a probabilidade de sobrar é bem maior do que quando você quica a bola. Hoje dá para se fazer um handball passivo? Tem momento de fazer isso? Porque às vezes acontece isso e você é punido pela arbitragem. Dá tempo de fazer isso hoje ou não dá? Não, dá tempo. Não como antes, né? Antes era mais. No escolar dá fazer muito isso. É, acho que nos escolares ainda sim. No escolar dá mais. Só que já no adulto não tem mais essa passividade, é ir mesmo e definir. Porque quando você está no basquera não dá para você fazer isso, mas no handball, quando você está em vantagem, você até consegue fazer isso, o juiz chama atenção, às vezes dá amarelo, mas no modo do rendimento, no gol adulto, consegue tempo para fazer isso? Ou a marcação individual é muito pesada que não dá tempo para fazer isso? Às vezes dá, às vezes não. Então, depende do adversário, depende do tipo, da situação do jogo. Se a gente tiver com placar na frente alta, um pouco menos pressa, essas coisas ajudam. Faz mais calma. Estudar mais a bola, ver o melhor momento para fazer isso. Galera, nós desejamos para vocês, nós vamos para o intervalo. Queremos as considerações da Jaqueline, porque daqui a pouco vai estar aqui a Elisângela. Jaque, o sucesso lá, traga o título para a gente, mais um título, seu primeiro título. A nível estadual, e que Deus ajude que o Montes Carlos tenha mais uma alegria na próxima segunda-feira. Suas considerações, Inávio. Agradeço pelo convite, se Deus quiser, vamos trazer o título para Montes Carlos, estamos bem confiantes, nossa equipe é muito boa, seja o que Deus quiser. E Deus quer, vai ser campeão mineiro mais uma vez. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo. Sai daí não. Tchau. 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 Tchau.